Bem, primeiramente, em nome do senador, do prefeito Berigê de Lira, cumprimentar todos os pais pelo dia de ontem. Fui esperado aqui, obviamente, em Norte do Lira, para começar isso aí. Essas são duas propostas, na verdade, que chegam no dia de hoje. Agora a MP, mais tarde, uma PEC, que basicamente visa dar transparência e responsabilidade aos gastos. Aí, incluindo o viés social do nosso governo. E esse viés social, muito debatido com a Flávia Roda e com o Ciro, nesses últimos dias, bem como com o João Roma. Tem a ver com o Bolsa Família. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistidos exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma composta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui, realmente visa atender, bem como outras medidas, que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem adotando. Que é a inserção dessas pessoas, sempre na medida do possível, no mercado de trabalho. E com muita responsabilidade, como tem sido feito com o Paulo Guedes, desde quando ele assumiu, em 2019, o timão da economia. Assim sendo, agradeço ao meu velho amigo aqui, o Arthur Lira, pelo acolhimento e pela celeridade, tendo em vista a oportunidade e a exigência que o momento assim deseja. Então, todos estão de parabéns. É o tratamento cada vez mais harmonioso e produtivo entre o Executivo e o Legislativo. Obrigado, Ciro. Obrigado a todos os parlamentares aqui presentes.